Estou refletindo sobre a igreja e já há alguns dias é o meu pensamento. E o pensamento de hoje, gostaria que todo mundo também pensasse a igreja sacramento de Jesus Cristo. Não podemos absolutamente fazer confusão. São sete os sacramentos da igreja. Batismo, confirmação, etc. Todo mundo, toda criança no catecismo aprende. Sete sacramentos. Mas, se são sete os sacramentos, os sacramentos refletem a igreja de Jesus Cristo, que é em si mesma um sacramento de nosso Senhor. Sacramento porque significa a presença de Jesus entre nós. É Jesus Cristo no nosso coração, o Espírito Santo em nós, em nossos corações. A igreja é o próprio sacramento, é o sinal, nós dizíamos, sinal sacramental, que torna visível a igreja de Jesus Cristo. Ela é um sacramento de Jesus. É uma expressão do concílio Vaticano II, num dos documentos, Lumen Gentium, luz dos povos. A igreja, de fato, é um sacramento, enquanto ela é a luz de Deus, luz de Jesus Cristo para o mundo inteiro. E ela significa e continua Jesus Cristo. Mesmo porque, como diz São Paulo, Cristo é a cabeça de um corpo e este corpo é a igreja de Jesus. Portanto, é cabeça e corpo, o Cristo total, é o corpo místico de Jesus Cristo, o corpo místico, a igreja. E assim, a igreja deve ser vista em Jesus Cristo, Jesus Cristo na igreja. Nós podemos notar que, de fato, Jesus Cristo está presente na igreja. É um até um dos belos capítulos da Constituição sobre a liturgia, no Conselho Vaticano II. Jesus Cristo está presente na igreja, nos sacramentos, enfim, na ação litúrgica. Na ação litúrgica, particularmente no sacrifício eucarístico. Ali está Jesus Cristo representado, tornado presente, o feito presente na pessoa do sacerdote, que consagra o pão e o vinho. E nas espécies sacramentais, ele, de fato, torna presente Jesus Cristo com seu corpo, sangue, alma e divindade. Jesus Cristo está presente no sacerdote, mas está presente de modo especial, sobretudo, nas espécies sacramentais, que foram consagradas, portanto. Jesus Cristo está presente porque é ele que se oferece na Santa Missa. E ele que oferece o sacrifício. O padre o representa, o torna presente visivelmente. E assim está presente Jesus Cristo na liturgia. Presente na palavra de Jesus. É ele que fala quando o padre prega na igreja. E que responsabilidade é nossa de sermos fiéis ao que Deus fala, ao que Jesus Cristo ensinou. Fieis nas nossas expressões, transmitindo sempre o pensamento de Jesus Cristo. A palavra dele. Presente não só na sua palavra, mas em todos os sacramentos. E presente também, porque não, na própria oração da igreja. A igreja tem a sua oração oficial. E reza a igreja na nossa pessoa também. Deus e Jesus Cristo estão presentes. Ora, tudo isto para nos dizer quanto nós devemos desenvolver e manifestar a nossa fé na igreja. Uma fé viva, uma fé que cresce cada vez mais. Mas ao mesmo tempo, o amor que nós devemos dedicar à igreja que nós formamos. A qual nós pertencemos. Em Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.